Vai Brasil! Vai Brasil! O mesmo brasileiro nesse momento que a gente acorda com o cabelo do Exavise São que horas agora, deixa eu ver aqui 5h33 Estamos indo para a estação de... Oh, que tis raro! Mano, a gente tá indo de trem pra chegar lá e encontrar a torcida brasileira Mas só que antes eu vou pedir boas vibrações aqui para os meus colegas Alan, dá sorte pro Brasil, irmão É nóis! Dá boa sorte pro Brasil, Pepe, é nóis! Paulinho, dá boa sorte pro Brasil, irmão É nóis, tamo junto, valeu, caralho Vou pegar mais boa sorte aqui Olha o Bolivesgo Dorme num espacate Bolivesgo, dá boa sorte pro Brasil, irmão Aí, caralho, é assim que ele acorda, porra É nóis! Vambora, bichão, vem comigo! Vamos que eu tô sentindo, eu tô incrível Depois de ontem da Argentina, irmão Vai ser um negócio... Aqui, ó, os bastidores de Crack Aires Olha, tá vendo? Ele tá filmando essa igrejinha É a igreja que vai entrar nesse clipe aí Música 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 Olha lá quem já tá aqui na estação. Bora. Então, partiu São Petersburgo. Desculpa, editor, você não take com nada, né? Arrumando meu cabelo, foi mal. Nós estamos orgulhosos de convivir vocês no portão de alto-speed train, Sapsan. Nosso train seguiu a ruta de Moscou-Saint-Petersburgo. Chegamos, Vietan. Tchau, tchau. Obrigada. Chegamos aqui em São Petersburgo, agora são 11h04, ou seja, deu umas 5h de viagem? Quatro. Quatro. Quatro horas de viagem, estamos aqui em 16 graus e o bichão. São Petersburgo, seu filho da mão esfriada. Já meti aqui ó, verde e amarelo, pra nós moleque. Mas o importante é que o Bolivão não está de verde e amarelo. Fiquei de trombar ele aqui nesta van. Cadê Bolivares? Olha lá, Bolivares. Aê, cara, chegou. Saudades. Saudades. Oi, Brasil! Ó, se ligou? No outfit. Ó, Black, ó. Cinco dolls. A vida do desimpedido, vinte centavos de dolls. Quanto custa o outfit, Black? Só pra não dar azar pra ninguém. Vai nada, não. Isso aí vale muita coisa, Bolivão. Ó, não tem nada de verde, nada de amarelo, nada de azul, nada de nada. Então é o seguinte, hoje não tem zika, hoje ninguém vai poder falar nada de mim, também porque o Brasil vai ganhar. É isso mesmo. E aí, bichão? Vão bola pro estádio, vai. Beleza, vinte? Agora sim. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, porque o Brasil vai ganhar. É isso mesmo, porque o Brasil vai ganhar. Escometa a escolha do Brasilão. Foi pelo, e foi meio A dois 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 anos. É isso aí, fizeram o squadrão. Primeiro aceito em campeão Vou logo com o Marcelo aqui, né? Vou com o Marcelão, vamos jogar É uma cara dos Costa Riquens, estão cagando a calça Estamos chegando, saindo do metrô Brasileiro pra caralho, misturado com os gringos E agora começa o coração a bater mais forte, amigo Tô profetizando aqui no metrô Hoje tem gol do menino Neide Tem gol do Coutinho, de novo, pode anotar Agora chegando no estádio Itali, velho Bonito, hein? Bonito demais Tá na hora da gente se separar, cada um pro lado? Fechando, cada um pro lado Se trombola bem Antes, vamos embora Valeu Valeu Olha a nave espacial lá, bichão Vambora, vambora, vambora Saída do metrô aqui, ó Fica na beira do rio Na verdade, o estádio, ó Olha que louco o estádio Fica como se fosse numa ilhota Numa ilha, né? E aqui bate o ventinho Já é bem mais ao norte do que Moscou Já é mais friozinho Bate aquele vento Que vem do mar também, né, mano? Olha as minas As minas estão com as musiquinhas, ó Opa! Tchau, tchau, tchau Estão chorando Porque essa Copa eu vou ganhar Tem o Habib aqui também Porra, fuleco Tá velho, mano Tá velho, você veio do Brasil? Direto pra cá você veio? Vim direto pra cá Vamos hoje começar com o pé direito Vamos meter 3x0 hoje na conta Não, calma, nego Calma, nego 1x0 tá bom Mas você acha que você vai comprar agora? Faltou de uma hora pro jogo, mano? Não, meu filho, pega ele Sente o grão Mas é só moeda, irmão Não, porque as notas não faz barulho Beleza, valeu Obrigado, é nois Oi, pessoal Pessoal do Alica Express aqui Onde você está? China China? Sim E você está suportando o Brasil? Sim Tem uns brazuca vestidos de Carmen Miranda aqui E os guardas pediram pra tirar foto com eles, véi Estão se divertindo, ó lá Ei, refri Refri? Ei, refri You need to use the VAR today, ok? Ok Tenha atenção Pô, já dá aquela pressão no juiz, né, mano? Se tiver elas polêmicas pra nós e não usar o VAR, eu vou invadir o campo Pô, Fred, aí Pô, garoto Pô, garoto É nois, tamo junto Quem tem copo é o Vampeta, hein? É nois Aqui, eu, eu, eu Yes A última rampa que eu cheguei no estádio, eu tô sentindo a torcida meio quietinha, assim Tô sentindo falta daquela pressão Se começar o jogo, acho que os negros relaxam e começam a cortar Caralho, é louco o estádio do Zenith, hein? Bonito, mano, ó Seria uma pena se o Hulk não viesse pra jogar Olha lá, esses cidadãos são maravilhosos Olha que fantasia linda pra assistir o jogo Olha aí, tem mais um Olha os mano meteram umas figurinhas, véi Pode self, caralho, o solaco do maluco tá fingindo pra caralho, peraí Porra Caralho, desodorante, não? Olha o tumulto ali rolando, vamos colar na concentração dos brazucos aqui, ó Dá uma pegada lá, pregui E aí, beleza? Eu queria falar que tá beleza, mas a gente tá aqui sem hospedagem, sem dinheiro, com esse cabelo feio Mas eu consegui ingresso pro jogo, porra! Não ter pedido da Copa, caralho! Se o Fagner fizer gol, Mil Grau vai tatuar a taça da Copa do Mundo no braço direito Ah, garoto, agora sim, achamos o barulho, porra! O pessoal da torcida organizada do Brasil já tá entrando aqui, nosso portão não é desse lado Mas lá dentro a gente vai cantar essa música que já tá na boca de todo mundo, moleque! Mano, falta 20 minutos pro jogo, mas olha isso aqui, mano Olha o que é lindo esse estádio, velho Olha que foda, mano Que alegria, ó, a menina não tá empolgada, não? E aí, caralho, foca, porra! Si? Si Thank you Si? A menina meteu um si? Ai, meu Deus, e a barriga, como fica nessas horas? Eu quero Thank you Mais uma, Brasil, mais uma, mais uma Toma a Copa, toma a Copa É Copa que você quer, então toma a Copa do Mundo, moleque! Vai que vai, olha esse estádio que fica, irmão! Puta que o pariu! Vai, Brasil, chegamos agora, o Fred até agora não chegou Mas é nós aqui, já estamos fazendo aquela concentração Serve eu, serve eu, tem ele Se puder, tem eu, fico no ar Prazer, vamos te ver O Fred entrando, mas ele tá com a câmera dele Cadê você, Fredão? Bom, vou lá na torcida dos caras, velho Que é mais legal Aí, ó, fantasia de chikungunya aí, ó Aí, chicão, é nóis Estão com o pessoal aqui, ó Eles estão querendo ir lá pro outro lado, mano Olha lá, porque tem mais brasileiros nesse setor Então, mano, vamos todo mundo junto aqui, foda-se Fala aí, a gente pega lá, o espaço é nóis, fechou? Tamo junto, vambora! Tamo dando a volta do estádio Tamo dando o nosso jeito, irmão, com o bagulho Vamos achitar essa porra! E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Ó pátria amada, idolatrada, salve-sa De amor e de esperança, a terra é assim Entre outras ruas, no Brasil, com a pátria amada E o sol da liberdade em raios fúrgidos De pátria amada, Brasil Vamos! Vai começar! Vamos, porra! Vamos! Vamos, Brasil, porra! Vamos! Vamos! Os caras chegaram primeiro, hein? Filma igual, igual o tapito Os caras gritam gol antes, aí ele fica nervoso, cara É corinthiano, corinthiano só grita gol antes E panha no estádio Ó, até agora aqui, ó, o jogo tá quente, mano Estádio meio silêncio, fazendo a torcida da pátria pra pátria lá em cima Os brasileiros também, não tá grita, hein? Só fazer um golzinho pra relaxar E aí, Fredão, no meio dos canarinhos aí? Pistol! Abaixa aí! Abaixa aí! Ó, caralho! Ó, caralho! Asimורה um não é, tá? Ó, caralho! Ó, caralho! Asimורה um não é, tá? Asimorieu não é, tá? Asimורה um não é, tá? Ó, caralho! B RAMONCOM A bolísta! Ó, mujuntos fúrgute! Ele tá muito bravo, muito legal. Vamos jogar, Sarai! É nóis, hein? Achei um buraco, foi aí mesmo. Vamos, vamos, Marcelo, vamos! Bora bem! Vai pra dentro dele, gente! Tava sozinho com isso! Caralho, mano! Gabriel Jesus acabou de fazer um gol. Olha lá, o pessoal quer o VAR. Achei nem estava impedido, não. Vou ver no telão, vou ver lá agora. Agora no chute, estava impedidaço. Alô, alô, alô! Isso é um motivo da foda, foda, porra! Vamos! Vocês não estão no velório, não, porra! Vamos! Vai ser difícil alguém cantar aqui. Vai daí, Fredon. Você deve estar no meio da torcida, deve estar melhor aí. Lele, lele, oh! 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 Tá um eco aí, hein? Tá um eco. Agora a torcida acordou. Dá um lancezinho pra fazer acordar, velho. Falta encaixar uma bolinha aí, a gente faz uma zera. Vocês gritavam antes, hein? Vem! Pera de cara! O primeiro tempo tá chegando no final, o pessoal tá começando a ficar meio paciente. Tem uns caras chatos pra caralho, mexendo no Neymar, de bobeira. Consegue 0x0, vai! A torcida vai tomar rápido com os caras próprios. Boa, Roy! Boa! Parabéns! 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 Paldia, que ele gosta de continuar agora. Cuti bolou esse time dentro, provavelmente. Nós sim! Nada! Nada! Jogou o primeiro tempo. O Brasil jogou pior do que contra a Suíça. Tá feio o bagulho, velho. Tá não, Fredão? É, não. Eu não esperava um jogo tão nervoso, eu esperava um jogo tão amarrado. Tá ruim o jogo pra nós. Mas vai dar bom, a gente vai achar um golzinho uma hora. Vamos! Começou o segundo tempo. O clima tá atento. Agora é gol, agora é gol! Ai, não entra essa porra! Vai começar o segundo tempo de outro jeito, Brasil! Vamos, Brasil, porra! Vai, bolinho! Bota a bola! Gol! Meu Deus! Caralho! 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 Agora a Suíça está se dando animada, mano. Começamos o segundo tempo de outro jeito. Caralho! 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 Vamo nois do Pocahontelé, pô! Vamo nois do Pocahontelé, pô! Vamo no Brasil, vamo no Brasil, vamo no Brasil! Espera porra da bola entrar! Ele quis ficar no ângulo, tirou de vaso... Fiquei! Tira o ângulo, mete o nome também, porra! Ótimo! Ótimo, irmã! Caralho! Vem, vamo no pocahontelé! Vem, vamo no pocahontelé! Vamo no pocahontelé! Vamo no pocahontelé de mais valia! Vai querer confirmar nos vídeos se foi mesmo ou não! Tá lá, ó! Tá na casinha do vídeo e lá vem! Não sei se ele tá no Xvids ou se tá vendo o Lancer! Ó, a gente pode comemorar duas vezes por pênalti ou a gente vai ficar puto que ele voltou atrás, né? Ótimo! Tá correndo de volta pro campo? E aí? Vamo no pocahontelé! Anulou o pênalti, vamo! Anulou o pênalti, vamo na puta! Anulou o pênalti! Não sei a vitória do Brasil! Sando drama aqui! Sando drama aqui! Sando drama aqui! Sando drama aqui! velho, se não sai a vitória do Brasil. Boa, boa, boa! Último minuto! Os caras estão batando com o Brasil, pra eles tá bom demais, começa a cair. Fica tirado do chão. O juiz deixa, né? E o tempo tá passando. Os caras estão batando! Viva, Juizão! Virou para a sota, já falaram! Não para o jogo, não, porra! Era um jogo que faltava, ele não dá, né? 100 minutos já cresce, mano. Brasil, 100 minutos. Flores, 3 minutos já crescendo. Próximo minuto! 100 minutos já cresceu! Voz, voz! Último minuto! Que bom! Você só está ganando! Corra! 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 No finalzinho! Corra! Corra! É pra matar o meu coração! Preparou! Corra! 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 O tit é assim, mano! Corra! 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 Vai dobrar! É você! Idos anos! Vai dobrar! Ansos! É o final. É o final. É o final. É o final. Aquele é tudo. É o final. Aquele é tudo. Fala de conectar. Fora! Fora! Vamos! Vamos! Acabou o jogo! O Brasil fez a gente sofrer! Mais de oitenta minutos! Entrou bem mole. Entrou devagar, velho! Mais três, dois gols no final do jogo! É nóis! Três pontinhos! Vamos pro último jogo agora. Pra decidir a vaga, pra ficar primeiro do grupo. E aí, gente, acaba o vídeo, gente! 2 a 0 Brasil! Finalzinho! Que alegria da porra! Tamo junto! Obrigado a todo mundo! Feliz demais! Clica no like! Se inscreve no canal! É nóis, porra!